Vamos fazer palitos! Recorte um retângulo de papelão. Estamos fazendo uma claquete. Adicione listras! Tudo sobre filmes está aqui! Vamos começar a filmar! Tomada 1! Câmera! Ação! Temos um casal lendário nos visitando. Chuck e Tiffany. Estamos de volta. Diga-me, como vocês se tornaram bem-sucedidos? Esse foi o nosso ponto alto. Multidões de fãs do sexo feminino. Fãs homens também. Vamos encarar. Vocês não têm sido muito populares ultimamente. Como assim? Estão demitidos. Por favor, saiam. Não! O que você pode fazer? A palma não é estável. É uma pegadinha. Não acredito. Essa foi difícil. Venha conosco! É hora de uma reforma. Lave bem o rosto. Feito! Desenha em sardas. Corte um vestido de verão. Tempo de montagem. Botas pesadas. O que você acha? Valeu, Lalilu! Chuck não quer sair de casa. Eu só quero comer pipoca e assistir TV. Cobertor, me esconda. Semana após semana. Chuck, controle-se. Que bagunça. Hora de limpar. Ah, e assim é melhor. Vou mergulhar no mundo dos livros. Chuck leu quase toda a biblioteca de casa. Querido, você precisa relaxar. Eu tô bem. Vamos sair. Você precisa de um pouco de sol. Imprima um modelo de jornal. Recolha as páginas e costuras. Uma publicação lendária introduziu uma nova sessão. Procura de emprego. Esse parque está cheio de turistas. Vamos andar de bicicleta na próxima vez? Um casal também foi passear. Querido, você quer um pouco de sorvete? Serva-se. Quem está no skate? É o Bart. Se apressa e leia a última edição. Pega o jornal. Me dê um jornal. Levante-se, garoto. Eu já fui a mesma... Tá tudo bem. Tem muitas vagas aqui. Talvez possamos encontrar um emprego. E aí, onde eu estou? Eu não vejo nada. Vamos desenhar os olhos. Agora. Maquiagem escura. Penteado louco. É hora de se trocar. Onde está minha jaqueta? Recorte os patrões. A jaqueta está pronta. Tiffany está em pleno vigor. Ótima aparência. Tiffany conseguiu um emprego como representante de vendas. Abra. Quem é você, jovem? Eu sou Tiffany. Você não me reconhece? Ah, entre. Então, o que você queria? Compre facas. Super afiadas. Você não vai se arrepender. Ai, sai daqui. Eu vou chamar a polícia. São dias além de qualidade. Só dá uma olhada. Afiadas. Essas são facas de cozinha. Ok, eu vou embora. Essa é Tiffany. Eu trouxe facas. Por que todo mundo está com medo? Ninguém gosta de mim. Pegue isopor. Prenda na alça. Madeira e metal. Um machado pesado habilmente corta madeiras em lascas. Chuck descobriu como ganhar dinheiro. Aqui estão minhas ferramentas. Um machado. Talvez seja útil. A menina vai trabalhar com confiança em seu primeiro dia. Opa, temos que ir. Ela tem um machado. O quê? Não olha, querida. Tem muita lenha. Eu vou ter que contratar alguém. Você chamou? Trouxe minhas ferramentas. Corte lenha pra nós, por favor. Sim, sem problemas. Está tudo feito. Bom trabalho. Pegue isso, por favor. Espero que haja dinheiro aí. Trabalho no cabelo. Desenhe olhos. É hora de se vestir. Trajes escuros. O pequeno moleque Glenn Ray. Sempre em novas aventuras. As crianças estão ocupadas com o trabalho. Alguém está conversando. E Glenn está pendurada num galho. Vocês querem adotar uma criança? Sim. Conheça os pequeninos. Vou deixar vocês. Essas crianças são muito legais. Ah, chato. Ah, interessante. Olá, brincalhões. O mesmo pra você. Não, ele não é pra vocês. Ele sempre dá um jeito de se meter em confusão. Ele é perfeito. Nós vamos levá-lo. Finalmente nos livramos desse menino. Pegue um frasco de plástico. Neutere pra azul. Passa a batina. Deliciosas panquecas. Algumas bagas. Bom apetite. A sobremesa está servida. Mamãe e papai deveriam estar felizes. Eu vou fazer o café da manhã pra eles. Alguns pratos. O chefe Glenn está aqui. Vamos preparar os ingredientes. Pique as bagas. Faça a geleia. Opa. O que é aqui? Ah, minha mão está presa. O pequeno chefe fez uma verdadeira bagunça na cozinha. O prato está pronto. Mamãe e papai vão ficar felizes. O que aconteceu aqui? O café da manhã está servido. Ah, sim. Esse é o nosso filho. A família é feliz? Sentam-se pra tomar café da manhã. Pegue um rolo de arame. Torça um tronco denso. E cubra com cola quente. Pinte a madeira. Há vegetação em algum lugar. Uma família feliz descansa no quintal. Que grande dia. Quem quer um hambúrguer? É gostoso. Estou meio entediada. Preciso fazer alguma coisa. Temos uma casa e um filho, mas sem árvores. Já estava na hora. O que você está pensando? Quem está comigo? Bebê, pega uma muda. Está na hora. Aqui, vai. Eu vou regar. A família é feliz e admirava o jardim. É bom trabalharmos juntos. Imprima bilhetes de loteria. Coloque-os em uma caixa. Quem vai ter sorte? Mãe e filho estão assistindo TV. Loteria de novo. Chato. Espera, o quê? A loteria? Eu comprei bilhetes. Isso não, por favor. Vamos. E se vencermos? Eu sou azarada. Bom, eu tentei. O que é isso? Pai, olha. Nós temos o bilhete da sorte. Sim, ganhamos uma viagem. Eles se prepararam para a viagem. Um lugar sombrio. Perfeito para as vezes. O principal é que todos fiquem felizes. Espantalho, você não nos assusta. Dobre ao meio. Grande pontuação. Loli Dollars. É uma fortuna. Os criminosos até se disfarçaram de forma eficaz. Era um dia tranquilo de trabalho no banco Loli Town. Isso é um assalto. Arlequina. Dinheiro na mesa. Aquelas sacolas ali. Rápido. Você tem conta aqui, querida? Isso é uma piada. Ok, ok. Fique parado. Isso é um assalto. Vem à sua frente. O quê? Está vazio, meu amigo. Quem usa? Ela é linda. É a polícia. Na hora de escapar. Conheça a nossa nova boneca. Desenhe os olhos. Aplique o botão. Experimente esse cabelo. Vamos pintar o nosso top de branco. Shorts vermelhos e azuis se encaixam perfeitamente. Coloque uma gargantilha. Essa garota não deixa ninguém ficar entediado. Você pode descrevê-la? Algum detalhe perceptível? Querida, você não pode ver longe com a minha visão. Não vamos conseguir encontrá-los assim. Nos dê pelo menos algum detalhe. Lembro-me de uma coisa. A mulher tinha uma camisa gráfica. Dizinha... Monstrinha do papai. Vamos começar a investigação. O que tem na sua camiseta? Eu? Você pegou a pessoa errada. Você roubou uma ideia. É o mesmo design. Você roubou um banco? Foi ela. Leve-a embora. Espera. Isso foi mal entendido. Eu sou tão má. Tchau, tchau, querida. Pegue um recipiente de plástico. Pinte de branco. Faça pudim. Decore com chantilly. Sobremesa servida. Nossa convidada vai nos mostrar como fazer um delicioso pudim. Afaste-se, querido. Conheça a Arlequina. A gente tem um problema aqui. Vamos começar a assar. Cozinhando. Esse rolo parece o meu bastão. Vamos colocar o chapéu e começar a cozinhar. Arlequina misturou seus ingredientes. Coringa, espero que você esteja assistindo. Esse pudim é pra você. A cozinha está segura. Bom. Uma nova boneca entre as miçangas. Desenhe olhos. Olhos pra combinar com o cabelo. Agora sim, isso é um sorriso do Coringa. Cabelo penteado pra trás. Camiseta vermelha. Calças pretas. Uma enorme corrente envolvendo seu pescoço. Excelente! Vou chocar todo mundo. O Coringa não consegue tirar a Arlequina da cabeça. O que está acontecendo? Tô entediado. Levante-se e pare de choramingar. A Arlequina roubou meu coração. Faça uma pausa, como um hambúrguer. Eu perdi o apetite. Doce Arlequina. O dinheiro sempre te animou. Ok. Precisamos salvá-lo. Olha, eu a localizei. Meu amor. Ah, mulheres. Finalmente te encontrei. Vamos juntos. Faça moldes. Costure. Aperte a borda do tule. Prepare o tule. É perfeito. Amarre um laço. Vamos experimentar esse véu. Eu me tornei a noiva mais espetacular. Os convidados se reuniram para a cerimônia de casamento. Coringa em seu repertório. Bem-vindos todos à nossa festa. O verdadeiro cavaleiro. Me adivinha quem está sob o véu. Querida, você está irresistível. Vocês estão dispostos a amar um ao outro para sempre? Claro. Juntos para sempre. Agora eles são marido e mulher. Lalilu não tem medo do tigre. Pinte a lã de vermelho. Adicione pontos. Cabelo rosa. Vamos conjurar um osso. Pendure o chaveiro na gola. Acessório elegante para um animal de estimação brilhante. O abrigo cuida dos animais. Temos um acréscimo na família. Uma mãe e uma filha vieram escolher um animal de estimação. Animais coloridos. Vamos pegar um cachorrinho. Que fofo. Você quer um animal de estimação? Cachorros? Muito chato. Olha só, querida. Ai, eu gosto de hienas. Quanto? Está de graça. É só pegar. Ótimo negócio. Só sobraram os cachorrinhos fofos. Pegue os pauzinhos. Belo martelo. Desenhe uma faixa. Adicione inscrições. Destaque. Arlequina ama o seu martelo. Estamos sem comida enlatada. Hora de arrumar. Eu vou ter que fazer o jantar. Um martelo vai ajudar. Isso é um osso duro de roer. Arlequina se empolgou um pouco. Querida, que barulho foi esse? Da carne. Que confusão. Você usou um martelo? Uau. Vamos sair para almoçar, querida. A bebê rastejou até a oficina. Rabo de cavalo com mechas azul e rosa. Assim como a mãe dela. Sombras brilhantes e lábios. Aqui está o irmão dela. Os filhos são um reflexo dos pais. Crianças, sentem-se aqui. Papai precisa fazer uma coisa. Nossos pequenos brincalhões têm um plano. Vamos. Caixa de ferramentas do papai. Tô cheio de coisas legais. É uma vitória. Eu vou trabalhar nos brinquedos. Assim é melhor. A sala tá um caos total. Que pequenos encrinqueiros. Imprimos moldes de caixa. Passa o nosso pacote. Cartões Doman. Esses cartões ajudam no desenvolvimento das crianças. Arlequina e Coringa querem cuidar bem de seus filhos. Eles se voltaram para um terapeuta. Lidar com os nossos monstrinhos é difícil. Vamos começar. O que você vê no cartão? Explosão. Minha bomba vai explodir. Esse item é ruim ou é bom? Bom. Mamãe, me dê um gostão. Ok, crianças. Que tal você me dar... Não é pra crianças. Babá, leve as crianças para a sala de jogos, por favor. Vamos discutir a paternidade. Vocês estão exercendo uma forte influência negativa sobre eles. A gente nem sabia. Essa boneca é perfeita. Ah, e aqui está a entrega. Ah, Jack precisa de uma reforma. As tranças estão prontas. Cabelereiros, mãos obra. Hum, algo está estranho. Pegue uma varinha. Ah, dentes. Vamos nos vestir? Adicione punhos. Nossos jeans estão prontos. Costure botões. Adicione assentos. Transforme o papel de espuma em tênis. Olá, eu sou o Jack. Buu! Nada de novo. Jack, seu sofá, um pacote de batatas fritas e um aparelho de TV. O que ele está assistindo? Você vai ser minha esposa? Estou cansado de ser solteiro. Como eu faço para encontrar uma esposa? Ah, eu já sei. Esse é o programa de TV Casamento às Cegas? É sim. Como posso te ajudar? Gostaria de estar no programa. Excelente. Escolheremos a melhor noiva para você. Quem devemos escolher? Ele vai ficar feliz. Eu não tenho ideia do que esperar. Um caminho para o altar. Há uma noiva em um lindo vestido e... Pare! Essa noiva não é boa para o Chuck. Remova tudo o que é desnecessário. Espere. Lave esse rosto para cima. Obrigada. Vamos escolher um penteado. Corte um pouco. Agora vamos encontrar um vestido. Faça uma saia de tecido de seda. Experimente. Um espartilho de renda. Uma jaqueta feita de cor ecológico vai complementar perfeitamente esse visual. Adicione uma gargantilha. O show começa. Aqui está a noiva dele. Ela é perfeita. Oi, eu sou a Tiffany. Você vai ser minha esposa? Minha noiva é um castor? Me acorde, marido. Meu cérebro decidiu brincar comigo. Eu estou tão feliz. Nosso casamento é um sucesso. Um pedaço de alumínio serve. Desenhe facas de diferentes formas. Faça alças de papel de espuma. O isopor faz um suporte perfeito. Não se esqueça de fazer cortes. Insira facas. Querida, escolha o que quiser. É o meu presente de casamento. Essa linda mulher precisa de uma coroa. Você precisa de algo único. Adoro facas. Fico feliz que tenha gostado. Todos os materiais estão prontos. Cubra com massinha de modelar. Parece um bulldog. Faça óleas de miçangas. Spike vive nas ruas há muito tempo. Mas ele ainda tem esperança de encontrar um lar. Quem temos aqui? Parece ser amigável. Eu sempre quis ter um cachorro. Quem sabe? Você quer ir pra casa comigo? Quem temos aqui? Uma menina. Ela não se parece nem um pouco com os pais. Isso precisa ser corrigido. Agora vamos fazer um cabelo vermelho. Assim como o do pai. Então fazemos um macacão. Ah, e esse bebê vai crescer antes que você perceba. Chuck e Tiffany tiveram dois filhos. O adolescente Glenn e a bebê Bria. Eu preciso ir pra algum lugar hoje. Você pode passar algum tempo com a sua irmã enquanto eu estiver fora? Por que eu? Não está em discussão essa parte. Mamãe me pede pra tomar conta de você o tempo todo. O que eu devo fazer com você? Brinca comigo. Esse é o seu problema. Eu tenho coisas mais importantes pra fazer. O que temos aqui? Sem graça. Ah, um avião. Esse é um piloto. O que aconteceu aqui? Glenn, você está de castigo. Ela que fez isso e eu sou o culpado, como sempre. Recorte a impressão. Dobre a caixa. Um pacote de cereais. Que dia maravilhoso. Olá, você gostaria de... Não, obrigada. Espere. Nosso cereal é o melhor. Desculpa, mas eu não estou interessada. Esses vendedores insistentes são um pesadelo. Cozinhar algo pra você pode ser um desafio às vezes. Esse cereal vai te poupar tempo. Como que você entrou na minha casa? Saia! Esse cereal vai te poupar tempo. Nosso cereal é o melhor por aqui. Mamãe, olha só o que eu comprei. Tudo bem. Me dê o seu cereal. Ok, vou experimentar. Pegue um papelão grosso. Pole a caixa. Adicione uma capa. Esse fio vai fazer uma alça. Encaixe na lateral da caixa. É, Jack. Cole a peça na mola. Quem vai receber esse... Presente? Eu quero brincar! Você de novo. Desconde, esconde. Parada! Te encontrei. Agora eu vou te procurar. Olha você aqui. O que tem lá? Vou ensinar esse camarão a não mexer comigo. Vou pegar uma bebida pra gente. Ah, que divertido. What? Você não tá com medo? Não tão rápido. Nossa! Viagem espacial? Magia do encolhimento. Vamos adicionar uma gota de cola quente. Você pode ver nuvens. Corte e dobre copos de tamanhos diferentes. Tanta pipoca! Uau! A cozinha da Tiffany é muito limpa. Vou tentar fazer pipoca. Frigideira, milho... Oi? Sim! Ah, fogo! Eu vou jogar minhas calças fora agora. Querido, você precisa de ajuda? Tá tudo bem. Nossa pipoca está pronta. E por enquanto eu não vou passar de novo na cozinha. Precisamos de um apontador. Uau, escuro? Uau! Uau! Faça pernas de miçangas. Decore o corpo com uma fita dourada. Perfeito! Com a ajuda de um projetor, você pode assistir filmes numa tela enorme. Jack pegou o projetor. Jack pegou o projetor. Uma tela pronta? Ele até reorganizou tudo. E os móveis. Foi há tanto tempo. Nós já falamos pra vocês que a gente se conheceu num programa de TV? Uau! Uau! Tchau! Em presente. Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti